Olá! Eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vira Sem Trilhos. Em Rapspetáculo. Deram alguma coisa pra ela hoje, mano. Foi café. Foi café, né? Foi café mesmo. Acabou o café. O que? Tem café? Tem café hoje? Hoje? Café tem? Café tem. Não quero uva. Café tem? Café tem? Café tem hoje? Tem. Hoje tem café? Aqui o café. Você não queria uva? Hoje tem café? Tem. Tem. Você quer uva? Não, quero café. Café? Você não pode tomar café. Bora, bora, bora. E o que que nós é? Nós é mal. Porque o lobo mal é mal. E nós é o quê? É mal também. O lobo mal? A gente vai pegar isso. Por quê? A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mal. E a gente? É mal também. E aí a gente tá trazendo... Depois de muitos pedidos, muitos, 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 muitos pedidos. Poetizas no topo. Yeah, yeah, yeah. Tava muito ansiosa pra ver as mulheres dando... Quebrando tudo. Quebrando tudo. Mariana Mello, na brisa, Carol de Souza, Aziz Souto, Bivolt e Drica Barbosa. Drica Barbosa, não se esqueça. Drica Barbosa, última vez que eu vi ela foi na... Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de cortar a cabeça. Andou. Era isso que você ia falar. Hoje é dia das mulheres brilharem, eu posso brilhar. Shine, shine, little star. Bom, galera, a gente não quer nem ver nem ler nada. Porque a gente sabe que Poetas no Topo já foi umas pedradas brutais. A gente não conhece todo mundo. Não tem problema. Vamos conhecer na rima agora. Na... No pelo. Vamos? A gente conhece Aziz, Souto e Drica Barbosa. Sim. Na brisa eu já ouvi falar, não lembro. Eu acho que eu já ouvi também. Na brisa? Eu não sei. Vamos ver. Tá. Aí a gente pesquisa as que a gente achar mais da hora. Tá. Como é... Cadê a Camila CDD nesse? Não tá. Como é Cypher, gente, a gente vai tentar, tipo, parar cada... Cada verso de cada rapper e tentar entender separadamente. Porque nem sempre tem... A ver. Tem a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem que entender separadamente. Apesar de que eu tenho uma impressão de que vai falar bastante sobre... Mulheres. Mulheres, né? Vamos lá. 3, 2, 1, foi. 3, 2, 1, foi. 3, 2, 1, foi. E de novo e toda nós viramos um. 1, 917. Retomamos nosso posto e nossa força se manteve. 1, 919. Berta Lutz deu início. Calma, 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 calma. Que eu preciso voltar pra pegar desde a primeira data que ela falou que eu já não lembro. Mas eu não vou saber, porque eu sou muito rindidata. Mas deve ser alguma coisa a ver com Conquista da Mulher, amor. Não sei, ué. Eu tenho certeza. E aí começou a falar da Berta Lutz depois. Que eu tenho certeza. Que eu tenho certeza. Que eu tenho certeza. 1, 891. O mundo nasce de novo e toda nós viramos um. 1, 917. Retomamos nosso posto e nossa força se manteve 1919, Berta Lutz deu início à nossa liberdade 1927, Celina Guimarães, artigo 17 Não tem véu, não tem réu, tem revolução Tem a ira e tem a luta pra mais um refrão Tem as cartas, tem a mesa e a minha mão Aperta bem teu cinto e põe o teu pé no chão Me vejo nesse compasso, no passo de cada laço E não me vejo mais sozinha rebolando na cara do Estado Minhas linhas tem verdade, a gente busca igualdade Com as mina a força rege, aniquilamos a maldade As mina são sangue B, mas o ataque é fatal Meu porte não tá cabendo no fundo do teu quintal Nós que gera, nós que pare, não tempo pare Vim contestar, fortificar, fazer mais um resgate Nós entra na tua mente, não mente e te devora Podem nos chamar de psica, psicose perigosa Bem-vindo à nova era, a plateia tá na espera Naturalmente ligeira, atentivamente mãe da terra A malandragem te cerca, a gente se entrega A gente te ama e a gente te cuida A gente te cura e a gente te enterra A gente se vira e a gente não para Intuição incomparável Somos a fonte do amor inesgotável Você não entende o que eu digo, isso é notável A minha avó tem poderes e nem é filme da Marvel É o poder de mudar Então, é da hora, só que muito difícil Você lembrar todos os momentos históricos que ela fala ali por data Porque a gente não é ligado nisso Vamos pesquisar Ai, cadê o celular? Não, não é que não é ligado É que... Não, tenho certeza que as pessoas que estão mais na luta Com, tipo, esse negócio Ela foi morta 1891 O voto censidário deixa de ser utilizado no Brasil E isso abre espaço para os alfabetizados e trabalhadores começassem a votar Certo? Aham Então foi quando o pessoal, todo mundo começou a votar A votar, a mulher ganhou dinheiro de voto também Aham 1917 foi quando começaram as greves salariais e o movimento feminista Acho que provavelmente para melhor... Porque tem diferença no salário da mulher e do homem, né? Até hoje tem E 1919, Berta Lutz Uma das figuras mais importantes do feminismo do Brasil Naquela conjuntura Federação Brasileira pelo Progresso Feminino Na cidade do Rio de Janeiro Sua atuação foi marcada pela luta em prol do voto feminino no Brasil Então não é lá em 1891 1891 foi quando os alfabetizados e trabalhadores começaram a votar Mas em 1919 as meninas, as mulheres ainda não votavam Ah, achei legal então Na verdade são datas que são importantes no Brasil, né? Não é mundial No Brasil para a mulher O que eu acho isso ainda mais interessante, né? Porque você, além de estar valorizando a história da luta da mulher ganhando seu espaço Você está valorizando a história do nosso próprio país, né? Sim, sim Cara, agora... Essa parte eu achei legal porque intriga você, né? Quando você não sabe as datas, você cai atrás Que nem a gente fez agora É, você fica curioso, né? Agora, a parte que eu achei que foi mais genial dela Essa parte que ela... Ela começa a falar A gente te ama, a gente te cuida, a gente te cura, a gente te enterra A gente se vira e a gente não para Intuição incomparável Para mim é muito descrição da mulher, assim É muito mãe, né? É um negócio, é um sentimento de mãe Porque a mulher é sempre aquela que é incansável, né? Está lá e continua, 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 continua Lutando e... E achei, assim, esses versos muito, muito especiais Aí ela termina Somos a fonte do amor inesgotável, né? Amor de mãe Muito legal Daora mesmo Aham Vamos continuar, então Agora é a Anabrisa Que a gente já conhece mesmo A minha voz tem poderes e nem é filme da máscara É o poder de mudar a cabeça Entre as pernas e a rua de saia Prostituta de alma véia Isso é rap, pregas, é coméia Quantas ideias eu deixei de dar Pra menor que é João, plateia Ser espelho pra julgar Não peço satisfação Facção, trafica, terrapão Palavra, identificação É o que trago no peito Aprendi a segurar emoção no seu lugar Pra mim não me emocionar Vai dominar todo lugar É meu lugar Ah, eles vão me ligar Pra querer me alugar E me dizer que mina pode fazer rap A prova disso é você, baby Se eu te mostrasse tudo que eu sei fazer Você ia ficar de cara a cara Me encara, não para Se prepara que eu não vou jogar na sua cara Pra jogar papo reto igual navalha Na garganta, jam se fala Só que palhaço Se eu nunca fui pra nego Vim tirar de otário Eu não sei Com nossos pés no chão Levantando a cabeça Toda vez que você nos disser Ela eu achei mais difícil de entender Eu também Eu não consegui pegar muita coisa não Achei que ela falou um pouco mais sobre A dificuldade da mulher dentro do rap, né? Que elas devem... Não deve ser tão fácil assim Deve rolar um preconceito, né? Ah, claro E aí eu achei que ela chamou mais atenção sobre isso Foi o que eu peguei mais assim Não só preconceito, mas a hipersexualização também, né? Também, é Tipo, aqui é nosso lugar também, sim Tipo, não vem querer colocar a gente pra baixo É, ninguém pode falar onde que eu tenho que estar Qual que é o meu lugar Eu posso estar onde eu quiser Sim Legal Nossa, isso vai ver, não? Nossa, isso vai ver, não? Não só quando nos convém Meu corpo sente as batidas Eu frequento as batalhas E as ruas me conhecem bem Sou reset no seu jogo Bucetas no topo Me chama e me esnota as de ser Sente o grave nas caixas Som tá batendo Se tá tenso, relaxa Só uma dose do que eu penso Minha lírica é pancada Porque eu honro os beat denso Eu não deito pra nada E exalo o conhecimento Prarapá Preta no melhor lugar Quero Prarapá Tudo que o Jim pode comprar Certo Engole todo o seu machismo E reconhece Nós é foda mesmo Nós é chota mesmo Mano, Brown me citou Cês começaram a me amar Falta vergonha na cara E nós nem vai deixar passar Respeita as bicha preta Nem tudo tá nos contratos Cês adoram matar as gay Mas chamamos parça de viado É chato e é fato Mas cês tem que reconhecer Nós rima melhor que cê Nós faz valer os cachê Mesmo sem analisê Há quatro anos Eu já tenho apoio Das três listras Que cês nunca, nunca vão ter Eu não tô fudida Eu botei pra fuder Aprendi com a vida Que é preciso viver Eu não tô fudida Eu botei pra fuder Aprendi com a vida Que é preciso viver M. Frank Me dê o refúgio Em teu abrigo Que desse mundo eu fujo Nossa, que da hora Me dê alívio Eu peço ao pai Cujo nome é meu amigo Que mora lá no céu Que olha por nós Que é fiel E que ouvi minha voz Eu vim do deserto também Eu também passei a sede Fui pisada, humilhada Até desacreditada Hoje quero vista por uma água De corpo e uma rede Tô por parmina Respeito as mina Falo por mina Grito pras mina Entenda mina Você é linda Não há quem diga E deixe quem diga Por favor Siga a sua vida Por favor Deixa eu seguir a minha Eu faço por amor E minha trilha vai ser linda Isso é topo parmina Vitória pras minhas Vitória pros meus Somos reis e rainhas Euridices e Orfeus Vitória pras minhas Vitória pros meus Mas pausa aí um pouco Senão a gente vai perder É, a gente ouviu duas aí então, né? Foi a Asa e a Carol de Souza A Carol de Souza Que é a que tem o vozeirão É Que falou bastante também sobre Da cor, né? De ser uma mulher preta E de ter chegado até onde ela chegou Sim, sim Achei muito da hora o tom de voz dela Eu gostei E a Asi Achei O que eu achei mais legal É ela ter citado Anne Frank E aí ter falado de refúgio E tipo A Anne Frank foi a menina Que é conhecida pelo diário dela, né? Que ela ficou escondida um tempão Tempão lá É, no sótão da casa dela E aí escreveu esse diário Que virou um livro E que é sensacional E que tem um filme E tem tudo, né? É E que é uma mulher Que acabou se tornando, tipo Símbolo, né? De ser tão forte De ter conseguido sobreviver tudo aquilo Sim, e eu achei legal a mensagem da Asi Que ela deu, tipo Foi meio uma mensagem de força Para as mulheres que estão na batalha aí Sim Sabe? De autoestima De autoestima, é Tipo, mano, se valoriza E aí vamos Porque a gente consegue também E estamos na batalha Estamos na luta E não corre Muito legal Achei da hora Aos meus foi ferro e fogo Fuga e sufoco As missa abafando Os gritos de socorro Revidamos pouco Recebam nosso troco Por cada caboclo Que cês colocaram Pra espancar nos toco Sua mão não mais me toca Não tô de toca Conheço as rotas Suas conversas Não tem mais força Na minha oca Peraí, deixa eu só As missa abafando Os gritos de socorro Eu acho que ela quis se referir A época que a igreja Caçava as bruxas, né? Não sei, amor Foco As missa abafando Os gritos de socorro Revidamos pouco Recebam nosso troco Por cada caboclo Que cês colocaram Pra espancar nos toco Sua mão não mais me toca Não tô de toca Conheço as rotas Suas conversas Não tem mais força Na minha oca O que a Rodila Mandou chamar Certeira Feito flecha de potilha Eu vou atirar Pode tirar o sorrisinho Do rosto Meu espírito tá disposto E não aceita Menos que ganhar Eu sou tipo Um substantivo Composto Onde a primeira palavra É sonho A segunda é realizar Pode chamar de bruxa Te chamar das linhas feitiço Meu rap Meu rap também é festa Se quiser então rebola Nem tenta controlar Meu talento é pedra bruta E eu vou lapidar Eu vou sem me podar Só crescer Vou me consolidar Pra aprender a lidar Com minha soledad Nessa pegada bicho solto Vou me apelidar Linda é a estrada e dela Não vou desviar Minhas asas eu mesma fiz Tô pronta pra voar Minhas rimas picadas de abelha E o voo é borboleta As pancadas que a vida dá Eu vou tirar de letra Oi, ai, quem me acompanha Nessa minha peleja Disso não quero inimigo Quero minhas maletas Vou correndo Pra não perder O grão da ampulheta E eu tenho muito Pra ganhar Sem não precisar Da hora Eu achei bem da hora Esses versos dela Aham E achei que ela Conseguiu incluir Vários Tipo Várias mulheres Vários Momentos históricos É, sim Tipo A época da escravidão A época das bruxas Até a atualidade Até a Índia Que ela fala Os indígenas Flecha de Potiguar É E achei legal Que ela ficou de lado Mostrando a tatuagem dela Que é o continente africano Parece o continente africano Tipo Achei bem especial Assim E aí depois Foi meio que um grito De guerra dela Tipo Eu vou conseguir Vou Tipo assim Meus versos Eu vou lapidar Tipo Tô em constante melhora Tô em constante luta É Sendo meio que um Um grito de guerra Mesmo Da mulher Dela e da mulher É Acho que dela Rebatendo as críticas Que ela deve sofrer sempre Que ela já sofreu Sim, sim E a todas as mulheres Que são alvo Diariamente De críticas Que tipo São subestimadas Que falam Que você não vai conseguir Fazer isso Uhum Big gold As vezes a gente fica reclamando de quase tudo na vida, né? Tipo, a gente nasceu pelado, sem dente, sem cabelo E hoje a gente tem um monte de coisa A gente tá reclamando do quê? Mas é legal, né? Mas é legal, né? Não me deixa chafudar nessa lama Hip hop me chamou e hoje ele te chama DJ que corre o risco, eu corro o pisco Já mudou de cena Eu tô mudado, o mundo muda e não muda os problemas Eu cercada de hienas Ostentando seus drinks roxos, suas mentes pequenas Achando que o que eu ganho é pouco Que o sorriso do menor Se abraçou, bela E mudou a trajetória ao enxergar o mundo melhor Eternos são os meus versos Onde eu crio o expresso Alguém tudo louco e nada se abala Fazendo o que ama e quem ama por perto Que minha voz sinta orgulho na vida Vê que a neta é foda A missão não tá falida Esse é o meu pagamento Dinheiro é bom, quero sim Se essa é a pergunta O hino cês conhece quem fala Alta postura Profissional na arte da ginga Da cintura Esconde o louco Coque me está com o soro da cura Rágio, tô no fronte Me pergunta quem tem Os falso rejo longe Essas linhas é pra você Quem vai nos impedir Ainda tá pra nascer Só que nem vai nascer Cês não vão se crescer Foda, meus versos São tão procurados Que eu mesmo dou a recompensa Toma mais um verso pesado Pra calar a boca dos é povos Intrujão tem vários Vim pra baixar o ego inflado Desse Johnny Bravo Pre-tra-tra-tra Como disse a linda quebrada Represento na cena Minha linda quebrada De quebra Puro groove Igual glória groove Sobrevivendo no inferno Pra alcançar as nuvens Rafael Braga Preso por ser preto Tratado como se preto Não tivesse alma Eles nos matam todo dia Chacina nos gueto Imagina então Se o racismo não tivesse em pauta 2017 Os nazis tão em festa Tipo The Walking Dead E as mentes já não presta Se a gente não bate de frente As cobra cria asa Racista que não passa E cairão em massa Hipocrisia é mato Homofobia mata Ignorância é fato Cês matam em nome de Jesus Bando de Bolsonaro Enquanto jorra sangue Nas metrópoles Os ladram mesmo Tão em Paris Gastando nosso dia ensuado Minhas rimas são tapa na cara Te acorda e confronta Jogamos bem na sua cara Tipo a Pabllo Vittar Muito talento e conteúdo E cês não pode evitar Jogamos limpo e já ganhamos E cês vão ter que aceitar Tamo no palco Nas ruas Nas festas No estúdio Desenvolvendo trampo Dedicado ao sonho Em ação Quero meu povo No topo Paz pro meu povo Quero sorriso no rosto E essas minas Ganhando um mundão Caramba A briga destrói sempre Não é a melhor frase dela É os caras se matando E os bandidos de verdade Estão em Paris Gastando nosso din-din Suado Nossa ela é muito boa Caramba Muito bom Nossa senhora Pedrada na orelha Ela deu uma resumida ali Trouxe o racismo O monte Eu acho que deu uma englobada maior Não só na luta da mulher Mas no preconceito no geral Sim Sim Foi um verso sobre preconceito Das suas mais variadas formas Eu acho assim Que numa perspectiva geral Cada uma trouxe um Um aspecto Um aspecto forte da mulher diferente Sabe? E eu achei isso muito claro Cara, achei muito especial Sim, não sei Me senti bem representada Tipo uma falou mais das mães Das lutas Como é que funciona e tal Outra falou Todas as Todas não Assim A maioria das Maiores batalhas da mulher Que veio lá Desde as Querendo conquistar seu lugar Na sociedade Das bruxas Dos índios De tudo Sabe? Veio evoluindo assim E hoje se for comparar Ainda existe muito preconceito Claro E muita Subvalorização da mulher Aham Tem muita subvalorização Entendeu? Mesmo apesar de todas as outras Tipo tentar colocar a mulher Num quadradinho E ali que ela pode ficar É Ou não Ou até deixar ela evoluir Mas com valor menor Do que um homem Ou qualquer outra Pessoa Evoluiria Evoluiria Sabe? Com valor menor Sempre deixando ela subvalorizada Aham Tá? Sim Cara, muito especial Entendi Por que vocês queriam tanto Que a gente visse Da hora Partiu pra dois agora, né? O que vocês acham? Lança amanhã ou não? Você só vai saber Se você for membro do canal Se você não for Você não vai saber Se você gostou Deixa um like Já dá uma checada Se você é inscrito no canal Se você ainda não é Se inscreve E... Cara, muito obrigada Por essa E todas as indicações Que vocês têm indicado pra gente Que nenhuma é ruim Todas são muito boas Esses trampos Cara, eu me surpreendi bastante Com os trampos da Pineapple Que é muito bom, velho Nossa, eles estão E estão em vários lugares, né? Estão em vários lugares Principalmente nessas ciphers, né? É, é E eles... Muito da hora Uma visão de produção, assim Bem da hora É, e isso que eu ia falar também Achei o clipe da hora, né? Ele tem esses lances da câmera deles Você lembra que eles ficam sempre andando? Andando como se eles... Você meio que conhece a casa que elas estão ali, né? E outra coisa que eu achei legal É que eles usaram a feminilidade da mulher Sem ser vulgar, sabe? Eu achei Achei que foi, tipo, uma valorização, assim Do que a mulher é Do que a mulher significa Sem... Eu acho que eles conseguiram captar Belezas diferentes das mulheres ali Também é No vídeo, assim Sem precisar falar nada, sabe? Muito legal É, eu achei legal Isso aí, partiu pra dois Que eu tô curiosa Então vamos lá, então Valeu, até mais Se inscreve e deixa o like Tchau Tchau